Fala aí, galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho, vamos pra mais um vídeo desse canal, um vídeo totalmente especial. Muito obrigado aí, primeiro que tenho que agradecer ao dono da conta, S105 Koga, por deixar eu gravar na conta dele, tá? Tamo junto, meu mano. E o que acontece aqui? O Koga foi premiado aí com os mil inscritos do canal do Imperador Ronan, então ele ganhou uma recarga de 3 mil, porém que é uma recarga de 3 mil um pouco diferente, tá? É uma recarga onde vem só a metade do cash, porém vem o pacote de 3 mil reais, que está aqui, ok? Sabendo disso, a gente vai dar um boom nessa conta. Como é que eu vou, essa conta aqui vai ser, vou deixar lá no ponto pra me matar, né? Mas porque a gente é de servidor diferente, quando unir, a guild dele vai vir contra a minha, lá no S100. Mas como é um grande parceiro, eu vou fazer isso com muito gosto, até porque ele é um cara excepcional. Gosto muito dele. E a gente vai fazer um PVP totoso. Totoso. Vou pegar aqui a premiação. Aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Não posso pegar essa. Não posso pegar essa. Porque não sei se foi resetado. Vai entender, Jeová. Enfim, né? Bom, vamos agora lá pra aldeia Tíria. Vamos pegar os fundos, o de 10K e o de 100 mil. 100 mil. Vamos lá. Pronto. Deu essa pequena coisinha aqui de cache. Não entendi porque eu não pude pegar o outro, mas fazer o que? Vamos pegar aqui o ícone secreto GameSoul. Tem mais alguma coisa que eu vou pegar aqui? Não. Vamos voltar lá pra... Pra Cidadela. Caralho, maneira montaria dele. Essa aqui que é a GEN3? Essa aqui que é a GEN3. Caralho, maneira. Tá. Agora vamos fazer um negócio aqui que eu percebi que ele tinha feito. Não entendi muito o porquê, mas... Vamos lá. A montaria não tem jeito. Deixa aí. Guarda-roupa. Vamos pegar essas coisas aqui. Que ele guarda. Que eu não sei pra quê. Tem uma porrada de bandeira de HP. Deve fazer a coleção. Vamos guardar tudo aqui. Aqui. Não montaria não. Montaria, deixa aí. Até porque montaria não dá pra arrastar pra cá. Pronto. Agora tem um pouco mais de espaço. Coff de equipe. Acho que tá tudo boa. Вот. Pronto, não sei porque que guarda isso, defesa sólida, violenta, imortalidade, pedra da vida, tá faltando alguma aqui, faltando esse índice de acerto. Pronto, guardei algumas coisas, aproveitar que ele tem isso aqui, fazer um negócio legal, fazer um negócio legal, negócio legal. Obrigado. Obrigado. Vamos guardar algumas coisas aqui, pau de sebo, máscara da alma, caveira, Patrono, máscara da alma, batalá, praia de batalha, máscara da alma, pacote de cash, agora de montar a alma, não mostra vapor nenhuma, isso aqui guarda, isso aqui guarda, água e trovão. Isso aqui guarda, deixa aqui, eu vou usar uma, mas guarda, guarda, porrada de megafone, não sei porque guarda isso, parece que vai falar que isso aqui vai dar vida. É um na bolsa e três na bag, aqui, honra tem que usar, isso aqui deixa, secretônia, arma da vida, etéreas, supremo, pet e superior. Ele também teve uma porrada essa porra aqui também. Isso aqui é útil, deixa guardado, aqui é PVP forever, deixa só 500 na bolsa, ação de montaria, pixel supremo, boa. Isso aqui guarda, não dá pra guardar, guarda, guarda, alma da vida, está 60% já, alma da vida usa só aqui. Aqui é alma original e aqui é pra ativar. Ah, ele usou o último, deixa ver se dá pra usar alguma coisa aqui, alma original, é esse aqui que ele precisa, espiritu original, isso aqui ele não precisa mais. Vou guardar só isso aqui, só vou falar que tem, guarda isso, peta de atualização, ordena, porrada, isso aqui deixa aqui. Vamos jogar pra cá, desculpa, guarda, 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 fragmento guarda, 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 guarda a capa já já guarda supremo 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 da fala dele aqui passa por renda guarda não ordenar aqui aqui que guarda essa porra guarda só um isso aqui junta um secreta limite x x x junto x x junto isso aqui com isso aqui guarda 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 não ordenar aqui isso junta com isso que junta com isso, que junta com isso que junta com isso e que junta com isso pronto isso aqui que sobrou é lixo ordena você tem que guardar essa porra, nunca vai usar joga fora deixa eu ver aqui o que mais tem junta com isso aqui não se usa isso aqui tudo nem fudendo, joga isso aqui fora isso junta com isso superior vem pra cá isso aqui usa pronto, pronto caixa gama 2 ração ração isso aqui vem pra cá atualização só que tem mais algum perdido não organiza abre isso aqui pra cá guarda isso aqui isso aqui isso aqui vem aqui 100 Tá bonitão Deixa eu dar um ordenar aqui de novo Isso aqui junta aqui Que junta aqui Que junta aqui Joga isso pra cá Joga isso aqui Isso aqui não serve uma vapor Nenhuma Ordenar Junta isso aqui Com isso E com isso Foi Joga isso aqui pra cá Joga isso aqui fora Joga isso aqui aqui dentro Dá um ordenar Hum Tem uma bagulha aqui Eu não entendo porque ele tem guardado Mas eu vou mexer nisso não Pra que ele tenha algum motivo Sei lá Na cabeça dele que isso aqui é bom Isso aqui é lixo Até porque Tafu Tafu Cadê mais? Tafu Tafu Ordena Aqui é pra uma outra coisa que não precisa Deixa só 500 no baú Isso aqui é outra coisa que é pra ativar Ativar não precisa disso tudo não Pronto Mordena Isso aqui vai pra lá Na verdade isso aqui ele nem precisa Isso aqui ele vai fora Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui vem pra cá Cheve da lua sombra Isso tá vinculado Deixa o maior número lá E deixa o menor número aqui Deixa o maior número lá E deixa o menor número aqui Ordena de novo Isso é só preparação pra poder abrir o cash Aqui no pacote de 3 mil vem coisa pra caramba meu irmão Mas vem muita Pronto Deixa eu ver um negócio aqui que eu vi ali Que eu não acredito que é isso que eu tô pensando não Ah não é não Tá Agora aqui Estabulo Deixa eu ver um negócio aqui Essa montaria se eu puxar pra cá Ele já tendo no estábulo Posso jogar fora? Não, não pode Então eu tenho uma ideia do que eu vou fazer com isso aqui Tá, agora que feito isso Agora a gente vem aqui Se dá pegar o de 5 mil Não dá 3 mil Não dá O de mil Já foi Tá bom Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Realmente não entendi Por que que Não dá Essa porra não resetou Que doideira Vai entender Deixa eu ver aqui Tá, agora vamos lá Primeiro Pacotinho de 3 mil Eita ferro Bandeira aqui pra o cu fazer bico Guarda bandeira Guarda bandeira Guarda bandeira Guarda bandeira Bandeira Bagulhinho de 3 mil Trocate de primeira recarga 3 mil Pronto Dá uma arrumada aqui Presente Tá full Uhum Deixa eu ver O que veio Guarda isso Guarda isso Guarda isso Pacote impuro Hum Não gasta cash Essa porra Gasta não Tá E esse aqui Gasta 1500 de cash Não abre essa porra não Aqui Com gente especial de Halloween Tocha Aqui Aze heroica Aze etérea Vale normal Superior É uma superior É uma pedra avançada Aqui Vamos olhar Maneiro Essa porra aqui Height, triste, cartão, avatar, raro Maneiro Pus o relógio Pra ver como é Que é Que é isso aqui Mais energia E alma profunda Alma profunda Eu quero Pacote bônus de 3 mil Caraca Olha quanta promessa Meu Deus Deixa eu ver o negócio aqui Brasão Já tem a última Caralho Caralho Vem magoei Pra caralho Corrada de lasca da alma Mais 3 Mais 3 disso aqui Pacote de 3 mil Mais impecável Cadê esse impecável Que eu tava aqui Isso aqui é daqui Impecável Rada de alma unida Almonida É um Mais um pouco Disso aqui Caralho É muito É muita alma profunda Meu Deus Aqui Mais coisa Aqui Bagulho de caixa gama 2 Vamos ordenar Agora vem a peia É isso aqui Caralho Não tem espaço Olha isso Não acredito Não acredito Não tem espaço Fazer um negócio Deixa eu ver se o empacotador voltou Eu nem olhei isso Voltou Dá pra empacotar a promessa Agora Hum Promessa Empacota essa porra aí Pronto Agora Prificado Superior Superior Uma rocha da alma Empacotador Empacotador Volto Bom Será que agora já abre Cadê o bendito Caraca Não abre ainda Jeová 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 Bota isso aqui Pra cá Ah Achei coisas inúteis Aqui Bom Antes de ver Uma rocha Jeová Uma rocha Eu vou te dizer Eu vou te dizer Índice de acerto, esquiva, velocidade de ataque, encantamento, velocidade de movimento e redução. Cristal purificado, vem pra cá, ordena. Vou ter que começar a comprar o primeiro pacote aqui. Cadê o menino? Que negócio aqui? É, tá off mesmo. Cadê você? Aquele aqui. Primeiro aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui. Aqui. Já passou então aqui. 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 Ordena. Aqui. Próximo. E aqui. Sacrifício. Aqui. 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 Ordenar. Pronto. Aqui não dá para sacrificar Mas dá para jogar fora Lixo, lixo 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 Ordena Lixo 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 Que doideira isso aqui Deixa eu ver isso aqui Tá certo Rigido Valor Unipotência Tá certo Esse aqui não está Vou mexer nisso Loja Já tem Já tem Já tem Já tem um porquinho Não tem esse Não tem esse Já tem esse Não 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 tem esse Até quatro Contra Não tenho certeza Compra, compra Compra, compra Compra, compra Pet Espécie Vai Espécie Vai Espécie Vai Espécie Vai Pronto P3, ordenar Montaria Foi Esse aqui já tem Não tem terium aqui não? Não tem terium? Que doideira O que ele vê com o estéril dele? Aqui é dado para os outros Uma porrada ali também Então vamos lá Não tem É temporário Não dá para jogar fora Não tem Não tem Não tem Beuzebú já tem Botar essa porra pra cá Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá E o ursinho O ursinho não tem Joga pra cá Agora vamos Vamos queimar algumas coisas aqui Pronto Pega isso aqui Fundir Pega um kart desse Bota aqui e atira Pronto Pega isso aqui Outro kart Pronto Pega isso aqui Outro kart Pronto Pronto Mais kart Apoio Apoio E já foi Não foi Filha da puta Modifiquei ele Será que ele vai? Vai nada Ai ai Aqui sobrou Não sei se tem mais algum perdido por aqui Tem não Lixo 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 Deixa aqui Aqui é de que? Guarda roupa Que agora o Halloween já tem O Halloween já tem O Halloween já tem Contido Traje de batalha Conjunto de não sei o que Não sei da onde Fecha aqui Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Ordena essa beseta Aqui Junto a Nubis Junto a Nubis Abre aqui Ordena de novo Pra fechar Joga pra lá 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 Só vai meu filho Foi Foi Vou ver se tem mais algum pacote aqui Que eu deveria ver Mas parece que não Abre o pacote de keep Vai pra lá Vai pra lá Deixa eu abrir o Ah é o cônjuge do almirante Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá você Aqui Vai pra lá 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 Oito Vamos Vamos seguir pra cá Não precisa mais disso Será que já dá pra abrir agora Ainda não Deixa eu ver O que mais eu posso jogar Pro outro lado É muita coisa 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 Isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui agora Deixa eu ver aqui agora Deixa eu ver aqui agora Já tá com a superior Já tá com a superior Isso aqui eu gosto de guardar Porque vale alguma grana Em algum momento Agora o resto Agora o resto Hummm Não sei se vale a pena guardar A porra né mano Eu tô O que eu vou fazer Isso aqui ele não Isso aqui é supérfluo Vamos fazer assim Vamos fazer assim Pronto Vai estar um gold agora Seis Três Três Seis Nove Cinco Sete 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 Botou no capacete Vai no capacete Vai no capacete Então Gastar essas porra Porque senão Precisamos de espaço Precisamos de espaço Precisamos de espaço Bele de Deus Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu, tudo com a bunda de fora e agora você diz que dá e não deu Ela chorava, ela genia, era os buracos do cu que duria Vou fazer melhor, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo porque senão porra esse vídeo já deve estar com o quanto? Só tem quarenta minutos, pera que eu já... Voltando aqui povo, por incrível que pareça deu certinho seis sóis Seis sóis, vamos equipar aqui Pegar uns o HP marotinho Tá Agora provavelmente a gente tem espaço né, tem que ter porque porra Será que dá pra abrir o pacote agora? Ah, agora dá mano Eita ferro, chegou a travar Meu Deus, olha isso Olha isso Cê é louco, é muita lasca da alma Vou gastar cinquenta e DG Essa porra toda aqui vai ficar duro Deixa eu ver se o... O daqui daí ainda tá funcionando Vamos ligar aqui o... O dedo supremo Não Ah, cadê o dedo supremo? É... Aqui Dedo supremo Múltiplo Múltiplo Clear Pra cá Uma Duas Três Ok F8 Pronto Pronto Teleportador Clareira Clareira central Clareira central Apacotador Tire 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 Uh CLEAR PRAC Tire Tire Pronto, agora de Supremo. Foi. Foi! Caraca, deu coisa pra caramba, meu irmão. Você é louco? Meu Deus é Pai. Uma porrada de coisa aqui. Quanto bagulho de lasca dá um. É coisa pra caramba, meu irmão. Aqui. Isso aqui é o quê? Meu irmão, tem mais 15k de almo unido aqui. Mano, vou deixar pra ele fazer. Isso é louco. Ficar clicando isso aqui até amanhã. Guarda depois a opção de coisa aqui. Tá bom. Tá bom. Bom, sabendo disso, agora vamos fazer algumas coisinhas aqui que tem que ser feitas. Agora vamos começar a deixar o char forte. Vou pegar isso aqui. Deixa eu só... Confirir que só tem 8. Só tem 8 mesmo. Lá em cima. Cash. Domador. Ele tá nessa aqui. Faltam 2. Aqui. 2. Agora 11. Agora 12. Agora 12. Foi. Arvore da vida. Item de mão. Domador. Domador. Pronto. E agora vem aqui. Avatares novos. Domador. Olha. Agora sim. Ordenar. Aqui o item de mão. Vou desequipar esse aqui. Relíquia. Síntese. Verificar que esse aqui é o principal. O principal. Esse aqui é o secundário. Esse aqui é o secundário. Tá bom pra caramba. Agora vem a parte chata. A parte chata. Da chata. Da chata. Da chata. Vamos pra carareira. Carareira. Aqui no baú de equipe. Pegar um item aqui qualquer. E não. Esse aqui tem 5 sóis. Um. Entendi. Qual é? Essa manopla aqui tem o que? Tem só o name. Vai ser nela mesmo que eu vou jogar. Aqui. O que que acontece? Esse lance da manopla. É complicado. Porque. Cada um fala uma coisa diferente. Entendeu? E por via das dúvidas. O que que eu vou fazer? Eu vou arrancar. Os bagulho aqui. Essa aqui. Vou arrancar isso daqui. Que eu não confio. Pronto. Arranquei. E vou. Deixa eu olhar aqui pra ver se ele tem. Não tem. Não tem. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Quanta coisa que tem aqui dentro. O que acontece? Não tem. Não, 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 não. Não, 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 não. Conta de boa. Não tem, não tem. Paciência. E aqui agora. Deixa eu ver se ele tem aqui nessa bolsa aqui. Não tem, não. Não, 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 não. Não, não tem O que acontece? Eu tenho que tirar a porra dos sóis Aqui São 10 sóis 10 sóis Então eu tenho que comprar 20 Isso Vou jogar pra dentro desse aqui Bom, transferido Confirmar aqui Esse aqui é onde está os sóis Esse aqui foi onde ficou E agora Vem isso aqui Isso aqui Comprar Pronto, relíquia Vou colocar essa relíquia aqui Confirmar que é a dele É a dele E forjar Pronto Vamos olhar aqui Olha, isso é uma coisa boa Muito boa Então, verificando aqui Como eu tirei os sóis Eu fiquei mais tranquilo Mas a fusão Continua Então isso é ótimo Se continua Não vou precisar fazer outra Não vou precisar fazer outra Tamec Agora Essa aqui Essa aqui que tem os sóis Vem pra cá E essa aqui que não tem Vem pra cá Transferido Abre o baúzinho aqui Essa aqui é Só que ele fez uma manopla de prótes Que doideira Agora Agora Esse aqui Tá aqui Bonitinho Com os sóis Agora vamos Encantar Alto Pronto Pronto Agora Soquete Pronto E Equipes Pronto É, mas uma coisa que eu percebi que perdeu Foi o cultivo da alma O cultivo da alma perdeu Foda, né, velho Mas fazer o que? Tá Agora Constelação X X X E essa aqui não tá X Soquete Equipe Arranca isso aqui E agora Transformar Fusão Pronto Fazer um negócio aqui Agora Gaste ganho Se eu não me engano É de 200 mil Deixa eu ver Não é de 200 mil Não 300 Também não Dentro do meu já foi Não é de 500 É, não é de 500 Eita Fusão Pronto Essa aqui é qual Armadura Tá nessa aqui Tá nessa aqui Então vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 7 Vez 350 Menos 25 325 Talismã Ele é o super Está aqui Está aqui Comprado 250 E eu vou completando Fusão Armadura Aqui Vai um dinheiro Da porra Acabou Então mais 25 E agora Mais 50 E agora mais 50 Pequeno Gafanhoto Tá bonito Me encantar Melhor Alto Foi Boito 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 Deixa eu ver o negócio aqui Agora Aqui Vou precisar de mais varinha De mais removedor Isso Matéria suficiente Peguei Estava em modo equipe Pronto Aqui Tenacidade 1 2 3 4 5 Ordena Soquete Soquete Aqui Equipa Cadê essa Arbeseta Aqui Aqui Foi Tá bonito Single K492 Que já tá full Agora é exatamente aqui mesmo que eu preciso Só que eu acho que não tem só cat aqui não Não tem nenhum Eu não tenho nenhuma aqui também não Dei fazer isso mas deixa eu ver aqui primeiro A distinção de três Gema Aqui 105, vou transformar as quatro, 145 145, vai dar sim É certinho Isso aqui Novidade Isso aqui Agora vem aqui Uma dessa Uma dessa Dessa Agora vai Uma dessa Uma dessa Uma dessa Uma dessa Uma dessa de patrocinando a base aqui. Isso aqui é... Seis... Foi. Agora sim. Vamos ver? 5.722. Tá, MEC. MEC, MEC. 20k de cash. Acho que esse cash aqui tá bom pra ele ficar revivendo. Caso ele precise. Aqui tá tudo certo. 85 pergaminhos. Hum, não, não é isso não. Não pode ficar aqui não. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso aqui tem que ser arrumado. Vamos ver se ele tem aqui. Tem. Patch invocar. Vem pra cá. Vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui pra não atrapalhar. Isso. Vamos lá. Aqui ele é força, né? Ele é força. Tentar pegar pelo menos 700. Ó, 789. Tá ótimo. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Uhum. Um. Deixa eu confirmar aqui. Rugido. Cadê? Pet. Rugido. 4. Valor. 4. Valor. 4. 4. 4. 4. 1. 5. E 1. 1. 4. 1. 4 ok, ok você pode voltar pra lá você aqui vamos aqui rapidinho aqui, loja de contribuição 1 libera aqui equipado, equipado vou botar aqui no 1 mesmo aqui 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 e aqui boietinho boietinho vou tirar isso daqui pra ter uma ideia agora vem aqui patch aqui 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 foi patch força agora sim pequeno gafonho já está mais 15 provavelmente ele não tem provavelmente ele não tem o que eu vejo aqui de fato não tem volta vou fazer um negócio ali rapidinho depois de consorte de primeira a gente pega um um aqui 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 E aí Tirar a habilidade daqui Tá Vamos ver aqui Pega isso, isso Isso Caiu Não Não caiu Tentar de novo Foi Ai, ai Não dá pra saber É bom, não? Não pegou Tá dando uma azada Porra Vou pegar essa porra Não, Gabriel Caraca, tu veio pro bagulho errado Tem que agradecer, né? Obrigado Pela Recarga De 3 mil Chegou Hoje Parabéns Pelos Mil Inscritos Me Agradecer Foi sorteio Parabéns aí Os meus inscritos aí Ao Canal Imperador Ronan Tá Vamos lá Então Voltar aqui Para o que a gente estava fazendo Tchau eu tô tentando pegar aqui o item, a espada do pet, entendeu? e aí a gente transforma, só assim se por acaso pegar 2, seria ótimo entendeu? como ele não tem guardado se pegasse 2, ia ser bom pra caramba, porque aí já dá pra aumentar o ataque pra caramba você viu? não tô com nenhum aqui equipado ó, sem estar equipado, eu perco quase 2 kk entendeu? então, se eu pegar um aqui, de repente aumenta mais vamos ver aqui, se caiu agora deixa eu ligar aqui não tá vindo de jeito nenhum tem alguém online? compro arma de pet level 100, acho que é level 100 deixa eu ver aqui síntese um equipamento de pet celestial é o level 100 tem humm testa da montaria meu filho isso você ela então tem Esse vídeo aqui vai ficar grandão, 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 grandão. Quem gosta de vídeos longos, vai se amarrar. Vamos ver se agora a gente deu sorte. Mas acho que não deu não. Ah, eu peguei outro item, 95. Caraca, não vem item de pet, mano. Por que, Jeová? Por que tu não gosta de mim? Pum, 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 pum. Amém. Tomara que aqui venha. Vou botar um X. Vamos lá, de novo. Vem, meu filho. Dá essa moral pro tio. Mano, não tá vindo, velho. Eu vou fazer todas nessa porra também. Vou fazer diferente aqui. Vou com o patch ativado. Vai que dá sorte. Vai, patch. Dá sorte aí que é pra tu mesmo. Dá aquela moral, patch. Mostra pra nós do que tu é capaz, meu mano. Isso. Perfurador. Perfurador. Compro. 5D. Se tiver 2, é melhor. Melhor. Mano, olha esse patch pronto, mano. Não vem. Tamek, tamek. Melhor que nada. Baú L1. Aqui. Vê caralho. Mano, não entendo. Pode pegar de graça mesmo. Ah, obrigado, mano. Te amo. Isso aqui que é o caô. Eu vou linkar aqui. Compro. Isso aqui. Bem. Agora que a gente tem isso aqui. Ah, é. Quase que eu esqueci. Consumer Point. Aniquilador de mundos. Foi esse aqui que ele escolheu? Pera aí, rapidinho. Voltando aqui. É esse aqui mesmo que ele escolheu. Pronto. Aqui. Aniquilador de mundos. Mostrar e usar. Caralho. Isso dá muita coisa, mano. Olha isso, velho. Que absurdo. Tem uma ideia? Caraca. Pega muito. Esse título é o cão, mano. Olha isso, cê é louco. Isso é um título. O resto é balela. Tá, agora aqui já pegou. Deixa eu ver se sobrou o Consumer Point aqui. Sobrou pra caramba. Aqui. É... Cadê a calculadora? 3.063. Aqui. Dividido por 4.090. Síntese. Equipamento de patch. Isso gasta, meu irmão. Torcei pra ser de primeira. Só pra apagar minha língua. É... Não foi, não. Foi de segunda. Tá bom. Síntese. E... Equipamento de patch. Perfurador. Pronto. Agora tá bonito. Bonitão. Bonitão. Agora aqui. Aqui. Troca a maguele. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quatorze. Um... Excelente se fosse em dois, né? Mas... Não tudo é como a gente quer. Pronto. Agora equipa. Vamos ver como é que o patch tá. Setecentos e quarenta e cinco. Esse aqui tem seiscentos e setenta e quatro. Ah! Esse aqui é boladão. Um... Deixa eu tirar desse aqui. Não. Esse aqui mesmo. Invocar. Um painesse. Esse aqui deu mais ataque. Volta. 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 Esse aqui vem pra cá. E esse aqui quando tiver o bagulho vem pra cá. Agora a gente vai na loja. Deixa eu ver aqui. Força tem. Inteligência. Agilidade. Resistência. Que já tem. Esse aqui. Pronto. Liberou. Liberou. Vamos tirar aqui rapidinho. Fazer um negócio. Invocar. B. Cadê os bagulho? Eu guardei de novo? Não. Tá aqui. Deixa eu pegar pelo menos seiscentos. É. Setecentos mais em agilidade. Seiscentos e oitenta e sete. É. Sumiu? Tá cá meu filho. Não anda não. Não. Inteligência. Ó. Pegamos 716 de resistência. Então tá bom. Resistência não é ruim não. Vamos deixar ele mais quinze. Isso. A gente vai ter que fazer um de resistência também. Já faz aqui. Comprar. Aqui. 11 mil de resistência. Tá ótimo. Volta. Vamos usar esse aqui agora. Invocar. Depois eu falo contigo. Agora eu tô ocupado. Inteligência. Agilidade agora. Ó. Setecentos e sete de agilidade. Tá bom. Tá ruim não. E mais setecentos. Tá ótimo. Voltar aí mais quinze. Mais quinze. Mais quinze. Agilidade. Pronto. Agora temos todos. Vamos lá então. Esse aqui em pé ataque. Esse aqui em força. Esse aqui é resistência aqui. Esse aqui é de agilidade aqui. Esses dois aqui ficariam pra medic ataque. Mas eu não vou mexer com isso não. Vamos olhar agora o personagem. Ele perguntou. Água. Eu te dou essa porta. Me deu um item que eu queria. Eu te dou. Vem cá. Tem uma. Mostrar aqui o personagem. 21kk. 164kk de HP. 22 barra 21kk. De defesa. 915 de tenacidade. E 5.722 de tena. Tena, tena, tena. Parada. Tenacidade pra caramba. Uhum. Cadê o maluco? Na UL1. Isto, meu filho. Lembra a UL1. Fala que é uma ponta fácil. Parece. 96 mais 86. Sei lá. Tive aqui. 3 menos 1. 13? 13 é muita coisa. Ah, mesmo. É 13. Esse foi. Foi mesmo. Cadê? Cadê a água? Água. Pode ser feliz, meu filho. Grátis. Você me ajudou. Eu te ajudo. Ajudo. E... Morre. Senta, meu filho. Rápido. Eu tenho coisa pra fazer. Go, go. Bora, meu filho. Acerta essa bagaça aí. Bora, meu filho. Acorda pra vida. Acorda pra cuspir. Isso. Tá jogando pelo celular? Pronto. Vai ser feliz. Tá. Agora... Também te amo. É... Deixa eu ver um negócio aqui. ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui é outra coisa. O que dele já tá full? Ah, já. É... Tem 15 mil de tenacidade de almo unido aqui. Então, Coco. O que eu te falo? Faz o seguinte, meu mano. Tua defesa tá bem alta. Seu HP que tá um pouco baixo. Então, eu aconselho você pegar essa almo unida aqui e usar no capacete, na armadura. Tá? Deixa tudo 10 sóis. Não sei se essa quantidade vai ser suficiente pra você deixar 10 sóis. Mas se você puder deixar as duas 9 sóis, entendeu? Tá ótimo. E aqui no HP também, você bota 9 sóis. Tá? Esse, esse e esse. Se sobrar, tu joga na manopla. Tá ligado? Na manopla ou aqui no Admetro. Ok? Bom, gente. É um vídeo muito longo. Muito obrigado por assistirem. Parabéns, Coga, pela recarga de 3 mil. É... Não se esqueçam de se inscrever no canal. Esqueçam de dar um like. E valeu, galerinha. Partiu. É... É...